Bem, vamos acompanhar aqui mais um pouquinho sobre essa questão dos arquétipos. Aqui tem mais alguns detalhes sobre o que significa arquétipo, para a gente continuar desenvolvendo o tema e chegar até na atividade prática de redação publicitária. Aqui nós estamos dizendo o seguinte, ou seja, arquétipos são figuras de linguagem que todos nós temos no nosso imaginário. O que isso quer dizer? Que no nosso imaginário, desde que somos crianças, ao longo de nossa vida, inclusive ao longo do nosso desenvolvimento, os arquétipos dão verdadeiro sentido para todas as histórias que passamos de geração para geração e servem para colocar para fora tudo o que existe em nosso inconsciente. O nosso inconsciente é necessariamente coletivo para o Jung e esse coletivo, que é parte do inconsciente, ele é o que liga as pessoas umas às outras a partir de determinados hábitos. E esses hábitos, eles ocupam, como nós podemos ver aqui no texto, eles ocupam a nossa imaginação, o nosso imaginário. Além de ocupar o nosso imaginário, esse inconsciente nos ajuda a produzir novas ideias, novas imaginações e reforçar ainda mais esses hábitos. Isso faz com que a gente crie o sentimento de ligação social uns com os outros. Isso facilita a conexão de hábitos sociais em um determinado lugar. Pois bem, e mais alguma informação sobre o arquétipo segue aqui nesse slide. Vamos acompanhar a leitura. Assim, os arquétipos nos ajudam, de certa forma, a satisfazer algumas de nossas principais necessidades, como a da realização, da independência e da estabilidade. O que nós temos aqui? Para que a gente seja livre na sociedade que a gente vive, para que a gente possa ter a nossa independência e estabilidade, nós precisamos, antes, entender as regras inconscientes ou viver de acordo com essas regras inconscientes para transformá-las em hábito. Esse hábito que nós transformamos em um padrão inconsciente das nossas atitudes não depende só da gente. A gente pode se esforçar para implantar esse hábito e também receber esse hábito de modo que a gente possa participar das regras sociais de um modo mais adequado. E, através dessas regras sociais, nós passamos a entender o nosso lugar no espaço em que a gente vive. E, ao entender o nosso lugar no espaço em que a gente vive, nós passamos a ter condições de saber quais são as regras do jogo social. E, através dessas regras do jogo social, nós passamos a ser mais livres ou menos livres por causa das possibilidades que a sociedade que a gente tem apresenta para a gente. A sociedade que a gente tem apresenta para a gente possibilidades de escolha de acordo com hábitos inconscientes que ela contém. Então, ao conter esses hábitos inconscientes dentro de cada indivíduo, resta aos indivíduos que estão aparecendo se adaptar a esses hábitos de modo que ele possa construir parte das suas decisões através dessas regras jogadas. E, entendendo esse contexto, é que a gente pode compreender exatamente como a gente pode construir textos publicitários a partir de regras sociais que ocupam o imaginário do público. Se a gente entende a sociedade e o mercado a partir da ideia de que os indivíduos vivem a partir de imaginações, vivem a partir de certos hábitos adquiridos, a gente consegue ler melhor as necessidades das pessoas. E, ao ler melhor as necessidades das pessoas, a gente consegue lançar novas possibilidades de consumo, novas possibilidades de compra. Além disso, você não só vai gerar novas necessidades de consumo e de compra, você está fazendo um estudo de mercado, que é um pouco diferente porque está partindo da leitura de mundo que está ligada àquele público-alvo que você está querendo atingir. É muito interessante, então, a gente pegar esses procedimentos da psicologia através da ideia de arquétipo e projetar para os estudos de mercado para lançar uma publicidade ligada àquele imaginário social que faz parte do nosso público-alvo. Assim, a gente vai entender melhor, por exemplo, o porquê que as marcas famosas que nós temos por aí, uma série de marcas famosas, elas não são apenas marcas, elas são personalidades sociais, porque as personalidades sociais são formas da marca absorver modos de conduta, modos de desejo, modos de imaginar das pessoas. Aí a marca passa a não ser só um objeto, ela passa a ser uma personificação de um conjunto de hábitos sociais. Isso faz com que as pessoas tenham mais vontade de estar relacionadas àquela marca específica. Eu vou citar daqui para frente algumas marcas e mostrar os arquétipos que elas incorporam para você entender mais ou menos como é que na publicidade o arquétipo funciona. Então, eu vou citar aqui para você. Então, eu vou citar aqui para você. Então, eu vou citar aqui para você.